E aí, tá preparado pro Natal, pras compras de presente, pra roupa que vai usar no Réveillon, no Natal? E aí, né? Aqui na loja a gente já tá assim lotada, abarrotada de novidades. E eu vou começar falando dessa minha blusa maravilhosa, que eu achei o máximo da blusa, de tão linda que ela é. Ela é de crepe, tá? E tem esse modelinho cigana que cobre todo o braço, olha que linda. Atrás tem essa abertura fofíssima e ela assim, é mais curtinha, é um solto meio cropped, mas não chega a parecer barriga nada. Mas ela fica assim, no limite da calça, tá? Aqui eu tô até usando com uma calça jeans, cintura alta, um pouquinho pra dentro, só pra dar um charminho, né? E eu vou começar mostrando algumas blusinhas lindas, de tecido plano, assim, eu digo de tecidinho mais sofisticado. Que é o cetim, a viscose, crepe, é... é, e é isso, né? Chifon, uma cedinha e tal, que é mais arrumadinho, mas é estampado, tá? Então, eu vou mostrar. Essa aqui que chegou, estampada de cetim, tem um detalhezinho aqui na frente, tá vendo? Muito fofo, o braço, assim, é levemente solto. Gente, isso aqui emagrece o braço, que nem eu sabia, juro. Peguei uma pra mim, eu falei, nossa, meu braço parece que tá mais magrinho. Então, eu achei muito legal e trouxe nesse estilo também. Aí, chegou essa de joaninha e flores, que é a coisa mais fofinha do mundo, com esse tipo de manga mais princesinha e renda, tá? Atrás é um pouquinho mais aberta e tem a... essa fitinha aqui pra não ficar caindo. Chegou essa aqui, estilo ciganinha, que é de viscose estampada. Ela é toda soltinha e eu já imagino isso daqui, gente, com um shortinho, um estilo mais... Eu já tô pensando lá na frente, em janeiro, que é férias, né? Que todo mundo já começa a procurar roupa de férias. Então, chegou essa daqui, que eu acho que fica linda, com shortinho, amo, tá? Mas com calça dá também, com saia, uma sainha mais cintura alta, assim, fica chique. Essa daqui é aquele algodão, gente, que eu já falei pra vocês, que parece aquele tecido de saída de praia, que é mais amassadinho, tá? Então, chegou nessa estampa patchwork, gente, tá super em alta, né? Vocês viram que eu postei esses dias um vestido longo, patchwork lindo. E aí, chegou essa daqui também, em patchwork, estilo patchwork. Chegou essa blusa maravilhosa, de viscose, que tem o acabamento preto. Gente, eu acho que isso daqui realça tanto a peça, né? Esse acabamentinho em outra cor, assim, e eu amo. E é bom que valoriza uma cor específica na blusa, né? Então, com um preto aqui, vai ficar incrível, tá? E aí, tem um decote V atrás, mas que dá pra usar tranquilamente com sutiã. Chegou essa daqui, preta e branca, ótima também. Dá pra trabalhar, dá pra sair, dá pra tudo. E ela é basiquinha, um decotinho mais V, e atrás tem um pouquinho de aberto aqui. E é aquele corte, assim, soltinho, né? Chegou, aí chegou, gente, esse modelinho, que é assim, um estilo bem fechadinho. Mas, gente, no corpo isso fica incrível, eu amei. Ontem a Rê experimentou e ficou a coisa mais fofa do mundo. Essa daqui tem um pouquinho de manga princesa, tá vendo? Um pouquinho bufante, mas é tão suave que nem dá volume, tá? E ela é assim, é um estilo mais reto, mas com caimento incrível. Então, chegou nessa estampa de passarinho. Essa daqui também faz o mesmo estilo, porque é tudo da mesma marca. Só que esse aqui tem um bolsinho, e a estampa é de... De, de, de... Ah, cadeirinha, poltrona, não tava entendendo o que que é. São flores, poltroninha e cadeira. Acho que é isso. Muito graciosa. Essa daqui, de ninho de passarinho, também faz o mesmo estilo, tá vendo? E olha, leve. Pensa numa coisa leve. Essa daqui tem um detalhezinho rasgadinho aqui atrás. E também no mesmo estilo, mesmo corte. Essa daqui já é de... De viscose. Ela tem um certo brilho, tá? Deve ter alguma mistura de seda misturada aqui. E também tem aquele acabamento em preto, né? E aqui tem estampa floral, tá? Linda também, caimento, tudo. Agora eu vou mostrar algumas com detalhe no ombro, tá? Que chegaram várias. Chegou essa daqui, que é assim, aquele estilo ciganinha, né? Tá vendo? Na manga fica esse detalhe aqui, tá? E ela é de alcinha. Então, você imagina uma peça leve, gostosa, de viscose, incrível. E é um floral, assim, meio... Como que chama? Vitral, né? Eu acho que isso aqui tem uma cara de vitral. Lindo. Amei. Tá mistura de cores, tudo. Tá incrível. Essa daqui já com estampa mais étnica. E tem, assim, a abertura na manga, tá? Atrás tem essas tirinhas, que fica super bonito, dá um charme, né? E a mistura de cores também tá linda. Essa daqui já é de cetim. Um cetim super leve mesmo, tá? Não é aquele cetim duro. É um cetim levíssimo. E o detalhe na manga aqui, ó. Que ela é trabalhada, ó. Dá pra ver? Tá, né? Aqui a manga é aquela manguinha que eu falei que emagrece o braço. E ela é decotinha, assim, mais canoa, tá? Toda levinha. Uma delícia. Essa daqui, também fofíssima. Essa daqui tem uma estampa meio azulejo, ó. E aqui ela não é muito aberta, tá vendo? Aqui na... Do detalhe aqui, né? É mais fechadinha mesmo. A manga tem essa abertura do lado, olha aqui. Então, assim, cheia de detalhes. Todas as blusas têm detalhes. E isso enriquece muito a peça. Na hora que você faz o look, eu falo, gente, que lindo isso, né? Nossa, que blusa linda, porque ela é cheia de detalhes, cheia de mimo, sabe? Fica lindo. Aí, chegou essa daqui, que na verdade eu já trouxe. Só que, como eu peguei uma, pra mim, toda vez que eu venho, todo mundo quer. Então, eu cheguei lá, tinha mais, eu trouxe de novo, tá? Essa daqui, eu amei. Que ela também tem esse detalhe aqui, faz esse X aqui na manga. E aqui o decotinho de gotinha. E o tecido é muito leve, muito verão. Então, todo mundo vai falando, Ai, que blusa gostosa! É a blusa que é gostosa, muito leve, muito delícia. Agora, eu vou começar a mostrar algumas blusinhas sofisticadas, que dá pra, sei lá, uma festinha mais arrumada, um coquetel, uma boda, sabe? Dependendo do que você joga, com uma pantalona, com uma saia e tal, Você pode ir em qualquer lugar, tá? Porque elas são finas. Então, chegou. Essa daqui, que é estilo bata, né? Tem um acabamentinho aqui, na frente. E tem um pouco de chifon, assim, esse crepe fininho, que é um pouquinho transparente no ombro, ó. Então, fica muito delicada, né? E o tecido também é trabalhadinho, ó. Não sei se dá pra ver aí. Chegou essa aqui, um mimo só, que é com pérolas, tá vendo? Que graça isso! E ela, assim, tem um caimento maravilhoso. Então, vale a pena investir. Essa daqui, amarela, tem esse cordãozinho aqui junto. Olha aqui que fofo. E, assim, na gola inteira tem esse cordão. Parece um colarzinho, né? E ela tem o estilo bata. Eu gosto desse recorte aqui, ó, que faz, ó. Tá vendo? É bem estilo bata mesmo. E esse é um crepe. Crepe fininho. Essa daqui, achei fofíssima. Ela é meio que cropped. Tá vendo que ela é mais curtinha? É um cropped comprido, gente. Não aparece barriga, tá? E ela é soltinha, mais fechada. E a manga de renda. Eu gostei porque ela é toda de renda. E a renda tem um trabalho mais étnico, tá vendo, ó? Então, fica assim. Fica jovial. Não fica nada senhoril e tal, tá? Essa daqui é de viscose lisa. Tem o detalhezinho aqui de renda. Olha aqui que fofo, barradinho embaixo. E também, assim, não é comprida, tá? É soltinha e curtinha. Essa daqui, olha aqui que maravilhosa. Essa manga, ela abre mais, ó. Falo que é tipo morcego, tipo raglan, né? E esse trabalho aqui na frente é lindo. Olha. Eu amo. Tem um rasguinho atrás, tá? E é de... Esse é de viscose. Agora, eu vou mostrar as de malha. Algumas de malha que chegaram. Tem até umas trabalhadinhas. Então, por exemplo, essa daqui parece blusinha sofisticada, assim. Que o tecido sofisticado. Isso aqui é malha, gente. Então, ela tem toda aqui vazadinha em cima, tá vendo? Com pérolas. É malha. E atrás tem esse aqui, ó. Que você pode ou deixar amarradinho atrás ou passar pra frente. Também dá certo e fica incrível. Chegou assim. São pecinhas boas pra dar de presente também. Porque malha tem um preço mais em conta. E são arrumadas, né? Então, chegou essa daqui, que tem o trabalho também. E é basiquinha, ó. Só que não é justa no corpo. Ela é mais solta. Tem um detalhezinho atrás e tal. Assim, tem os mimozinhos delas, né? Chegou essa daqui também, que é fofíssima. Com o trabalho aqui de renda na frente. Ela é estampada, porém, são duas cores só. Então, fica, assim, mais leve, né? E tem um acabamentinho aqui na frente, que eu amo. E é um corte mais soltinho. Essa daqui também, duas cores. E tem o... A renda, né? Aqui, decotinho V. Só que essa é mais justinha, ó. Tá? Muito fofinha também. Essa daqui já é estampada, com um corte um pouquinho mais amplo. Nada demais também, tá? E tem essa... A manguinha dobrada aqui. Olha que fofura que fica. Olha, esse aqui também com um shortinho. Já tô imaginando. Esse aqui com um shortinho fica ótimo. Chegou essa daqui, que é aquela malha gelada. Que é uma delícia, né? E ela é toda soltinha. E olha que fofo. Eu amo isso aqui. Vocês já sabem, né? Que eu sempre falo. Esse acabamento diferente aqui na barra. Então, fica lindo. E é decote V. Disfarça um pouco o busto. Tem um pouco de manga e tal. E dá pra todo mundo usar. E chegaram aqui, ó. Chegou essa daqui, caneladinha. Sabe aquela caneladinha bem grossa, que é encorpada, não fica marcando? E é bem coladinha no corpo. Então, chegou a preta e branca listrada. E chegou dessa daqui, que é com detalhezinho aqui na frente. Também um precinho muito bom, mesmo tendo a renda. Chegou também dessa daqui, no azul marinho e no amarelo, tá? Branca, azul marinho e amarelo. Agora, eu vou mostrar as pecinhas de regata que chegaram. Muito boas também, tá, gente? Chegou essa daqui, que é de malha, tá? Listradinha, que tem esse acabamento de renda. Que fica bem bonita. Chegou assim, soltinha de... Esse é de crepe, tá? Então, esse aqui é aquela que tem que usar com soltinha, tomara que caia, tá? Todas essas aqui são ou regatas ou de alcinha mesmo, tá? Chegou essa aqui. Gente, eu amei essa daqui. Tem aquele tecido maravilhoso também, igual a outra que eu falei que tem esse acabamento preto. Só que é regata, né? E eu amei esse aqui na frente. Acho que isso aqui ajuda a alongar. Atrás é um pouquinho abertinho aqui, mas nada demais também. Dá pra usar com soltinha, tomara que caia. Tranquilo, tá? Um topzinho. E ela é de viscose. Chegou essa aqui, que é um viscose também. Uma viscose um pouquinho mais estruturada. E ela é boa, assim, que dá pra usar com soltinha, dá pra usar pra trabalhar. Tem uma estampa, assim, chique, né? E atrás ela regula, tá? Eu já trouxe desse modelo e como chegou mais, eu falei que vou ter que levar. Porque ela é muito boa. Fica cinturadinha, sem exagerar. Sem grudar no corpo, né? Chegou essa daqui, golinha alta. Gente, tá usando muito golinha alta. Não golinha alta, assim, mais fechadinha mesmo. Bem, é... Bem sem nada, assim. A manga, o ombro bem aparecendo. Então, chegou essa daqui estampada. Que eu amei a estampa. Tem duas cores dessa daqui. A outra eu não lembro que cor é. Mas, assim, a estampa é a mesma, muda a cor, tá? Essa daqui também, golinha alta. Olha isso, que fofo. É corações. Ó, atrás tem um pouquinho de abertura. Então, ela é extremamente delicada, essa peça. E chegou em rosê e em preto e branco, tá? Coraçõezinhos pretos. Chegou essa daqui, muito fofinha de passarinhos. Olha que fofura. Num rosinha com azul e laranja e coral. Muito lindo. Agora, olha essa. Ai, amei essa daqui. Olha que trabalho maravilhoso isso. Não é incrível? E é aquele... Aquele algodão que é amassado, tá? Ó, linda. Linda, linda, linda. Simplesmente linda. Essa daqui também. Essa aqui é boa até pra trabalhar, tá? Ela é arrumadinha, mas dá pra trabalhar. Tem esse acabamento aqui fofo. Tá? Na frente e tem um corte, assim, mais soltinho. Chegou essa daqui que, na verdade, eu trouxe mais porque muita gente pediu. E aí, eu achei no branco e no coral. Essa aqui, ó, é decotinho V. Tem um pouquinho de tule. E tem essa fitinha aqui no ombro, tá? E ela é regatinha. Chegou essa daqui lisa, decotinho V. E atrás tem o babadinho. Essa daqui é igual uma de bolinha que chegou, que fez o maior sucesso. Então, é o mesmo corte, chegou em branco. É, essa aqui chegou em branco. Chegou uma outra que eu não peguei aqui, que ela tem esse babado na frente, que também fez o maior sucesso. Ela é tipo uma regata que vem o babadinho em cima aqui, que é boa pra quem não gosta de ficar mostrando muito os ombros, tá? Chegou essa daqui que eu amei, que ela é mais festinha mesmo, tá? Ó, tem esse trabalho aqui na frente, né? E a aberturinha aqui, ela é mais cavadinha e você regula a alça, ó. Que aqui você é só puxar e você regula. Pode subir mais, pode descer, tá? Linda, né? Olha o tom de azul maravilhoso. Eu amei. Então, vamos lá. E chegou. Aí chegaram aqui, eu até coloquei junto que já tá até sem cabide aqui, viu, gente? Tanta coisa que chegou. Essa daqui, essa daqui é assim, ela é tipo gola alta, só que não é, ó. Só que não, como diz a minha filha. Só que não. Ela é decote V e tem esse laço já pregadinho aqui na gola pra você amarrar. Então, você pode deixar assim, do jeito que tá, tipo um colarzinho, ou pode amarrar mais em cima, deixando o laço aqui mesmo. Aí fica o decote V e o laço amarrado, tá? Chegou em branco e em preto. Esse aqui também é um corte super, assim, clássico, que começou, tá voltando agora e eu tô achando ótimo. Porque eu acho maravilhoso esse tipo de acabamento e corte. Aí chegou assim, que é caneladinha também de alcinha e olha que fofo. Esse aqui também você regula a alça e tem o detalhezinho aqui de renda na frente. Ótima, né? Chegou essa daqui caneladinha, estampada. Olha que fofura isso também. Eu amei. Caneladinha, gente. Sai tudo. Quem gosta, vem correndo, porque eu já tô até vendo. Ó, essa daqui é muito fofinha. É um crepe amarrotadinho, tá? E ela é preta. Atrás tem essa renda linda aqui. Vamos ver se dá pra mostrar o trabalho dela aqui, ó. No meio, tô vendo que no meio tem um trabalho aqui, ó, mais comprido, ó. Fica linda, viu? Muito linda, eu amei. Só em preta. E chegou essa daqui em rosê, que é amarradinha na frente. Ah, não minto. A frente é essa. Ela é mais sofisticada. Sofisticada na frente. E atrás tem esse detalhe lindo aqui, branquinho e amarrado. Aqui na lateral também, ó, tem o detalhezinho branco. Lindas, né? Agora eu vou mostrar os vestidos que chegaram e eu vou começar falando desse de malha delícia, tá? Ele tem a faixinha pra você amarrar na cintura, porque tem aquele corte solto, né? Aqui, então você amarra, deixa assim, fofinho. Amo isso daqui, gente. Ou você amarra na cintura pra marcar a cintura, ou você amarra mais embaixo e faz aquele fofinho assim. E fica mais curtinho a saia, que eu amo também. Tem esse daqui, que é de viscose. Olha que delícia de vestido. Tem umas preguinhas aqui, bem aqui, ó. Aqui e aqui. Fica linda. Decotinho V. Esse já vem com o cintinho, tá? E é aquele corte assim, um pouquinho mais acenturado e abre mais embaixo. Chegou esse daqui, que é todo levinho, com a renda guipira em cima e atrás também, né? A frente e atrás. Essa mistura de patchwork também. Esse já tem a... Como chama isso aqui? O elástico, né? E daí você pode ou colocar em cima, fazendo a cintura, ou mais embaixo do elástico, fazendo fofinho, tá? Esse aqui é muito prático, gente. Ou sem nada também, deixa ele do jeito que ele é. Que fica lindo também. Esse daqui já tem o corte mais acenturado também. Levíssimo, levíssimo a viscose, muito leve, tá? Ele é mais acenturado e abre mais embaixo, tá? Com estampinhas de macaquinhos. Dá pra ver, será? Aí, macaquinhos. Atrás, ele tem um pouquinho de decote, tá bom? E muito fofo. Chegou esse aqui, que é de elástico também, tá? Aqui, fica soltinho assim. É o estilo mais bata, né? Que tem essa amarração. E a manguinha bem assim, pequenininha, pra ficar levinho, bem gostoso no corpo. Chegou esse daqui, que é acenturadinho e abre embaixo também, tá? Esse aqui é de raposa. Raposa e acho que é um galo, gente. Acho que é galo que tem misturado aqui. Coelho. E várias... É, coelho, gato e raposa. Acho que é isso. E... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, acho que é isso mesmo. E ele é mais acenturadinho, um pouquinho de manga. A manga tem um acabamento diferente. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É mais atrás, ó. Tá vendo aqui? É no corpo que você percebe, ó. Tá vendo? Um acabamento duplo. Ela é firminha. E atrás tem um pouquinho de decote. Esse daqui, de hula-hula, ó, hula-hula, com violão. Tem um acabamento maravilhoso aqui, de renda. Rendinha aqui na frente. É acenturadinho e abre um pouco embaixo. Eu amei esse aqui, gente. Minha cara, esse. Esse daqui, fof... Esse daqui, fofíssimo. Olha o acabamento aqui na frente. Que graça. Amei. A manguinha um pouco mais comprida, tá? Também acenturado, que abre um pouquinho mais embaixo. E esse aqui é de floral, com xícaras. Tanto mimo, né? Eu amo. Esse daqui já tem um corte mais tubinho. Tá? É estruturadinho também. Tem um pouquinho de manga. É um pouquinho mais fechado. E aqui tem uma abertura. Um rasguinho só, né? Esse daqui. Ele tem um acabamento bonito aqui, ó. Que faz... Desce um pouquinho. E isso aqui ajuda a afinar a cintura, tá? Porém, ele tem aqui um corte mais reto. E atrás tem mais abertura. Tá vendo que ele é bem aberto? Então, gente. Esse aqui é o seguinte. Ou ele fica bem certinho no corpo e você usa sem sutiã. Ou você coloca aquele sutiã. Que é um pouquinho difícil de achar. Mas eu, por exemplo, eu tenho um. Que ele é só uma fitinha atrás. E vem uma prisilinha pra você prender na calcinha. Então, fica um decote V, tá? É muito bom pra esse tipo de vestido que é decotado atrás. E você não quer ficar sem sutiã. Tá bom? Chegou. Esse daqui de bolinha. Ai, como eu amo. Ó. Tem um pouquinho de babado aqui no busto. Tem uma amarraçãozinha aqui fofíssima, tá? E esse aqui já imagino com um cinto colorido. Ó. Pode usar com uma botinha, sabe? Ai, sei lá. Vamos inventando aí. Porque fica legal. Aí chegou esse aqui que é a coisa mais fofa. É azul marinho, tá? Ele tem um babadinho aqui, ó. Tá? Na frente toda. Muito lindo. A saia dele eu gostei. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. A sainha é como se fosse uma sainha e uma blusa mesmo. Ela é reta aqui, ó. E tem um babadinho embaixo. Tá vendo? Fica super bonito. Eu vou tentar tirar foto e mostrar pra vocês. E ele vem com esse cinto, ó. Então, já dá um ar, assim, mais festinha, tá? O tecido também. Parece uma viscose meio trabalhada. Super bonito, viu? Gostei bastante desse vestido. E chegou esse daqui, que é mais festa. Sofisticadíssimo. Tá vendo? Olha o acabamento dele aqui. Que lindo. Que eu amei isso daqui. E ele é estilo um tubinho, tá? Preto e branco com fundo rosê. Lindo. Muito lindo. E chegou esse daqui, que eu amei também. Esse corte já veio pra gente numa outra estampa. E era diferente aqui a parte de cima. Era um outro tipo de trabalho aqui. Então, agora eles fizeram no tule. Que eu achei lindo também, ó. Aqui. E super levinho, né? E pra finalizar, aqui algumas... Chegou esse shortinho muito fofo jeans. Que eu amei, né? E aí, eu até peguei esse daqui, que ainda tem aqui na loja. Essa blusinha. Que dá pra fazer o parzinho, ó. O tom é igualzinho. Então, fica um conjunto. Aí, pra finalizar, chegou sainha midi. Essa daqui, que é godê, tá? Linda. E chegou essa daqui, que é assim, mais certinha e abre um pouco mais embaixo. Essa daqui é de viscose e essa outra de algodão, tá? E é isso. O que chegou também foi cinto e bijuteria, tá bom? Então, assim, quero ver todo mundo aqui. Gostou de alguma coisa, já pode ligar pra gente. Já pode mandar mensagem pelo Face mesmo. A gente já responde, já reserva pra vocês, tá bom? E eu espero ver todo mundo aqui, tá? Beijinho, fica com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.